A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso já identificou 90% das autorias dos assassinatos mais recentes registrados no município. Com as investigações em andamento, os policiais procuram ainda mais pistas sobre as mortes de João Marcelo Dourado Costa Lima e Anderson Gabriel França Francisco, conhecido como Alemãozinho da Poranga, ambos de 19 anos de idade. Apesar das novas pistas, o delegado Nilson Farias explica que o crime de homicídio é delicado. Para não cometer nenhum tipo de injustiça, nós preferimos aprofundar nas investigações para posteriormente pedir uma prisão. Sobre a morte de João Marcelo Dourado Costa Lima, registrada na rua São Francisco de Assis, na Zona Leste de Sorriso, no último domingo, dia 12, o delegado diz que possivelmente um jovem com menos de 18 anos foi quem praticou o homicídio. Não sei se vai evoluir para ter alguém maior de 18 também. Na prática do crime, uma amiga dessa vítima de homicídio se desentendeu com ele e um amigo dela, segundo nós temos informação, teria executado esse indivíduo depois que ele já estava caído e já não tinha nem possibilidade de se defender. O delegado ainda informou que mais de 10 pessoas já foram ouvidas sobre este caso. Quanto à morte de Anderson Francisco, o Alemãozinho da Poranga, segundo o delegado, apesar de o jovem ter sido preso por roubo, ele não tinha ligação com facção criminosa. Aparentemente ele não integra nenhum tipo de facção criminosa, o crime não está caminhando nesse sentido, as investigações preliminarmente não. O que se tem é questão de desavença mesmo, então a linha investigativa está caminhando para isso e agora nós vamos continuar analisando. Alemãozinho foi alvejado na axila e se jogou em um córrego na tentativa de escapar de outros tiros, porém acabou morrendo no local na noite da última segunda-feira. Segundo o delegado, ainda não há conclusão se a causa da morte foi afogamento ou disparo de arma de fogo. Perguntado se já foi identificada a segunda pessoa que foi alvejada no mesmo dia em que Alemãozinho foi atingido, o delegado disse que essa informação segue em sigilo para não prejudicar as investigações.